Do Léo Canhoto, uma toada muito bonita que tem o título Nas mãos de Deus Sabe lá o que é passar noites e noites Acordado no mais triste e apontou Sou no santo no silêncio de um quarto Desprezado igual um cachorro sem dor Não tem jeito que dá jeito em meu sofrer Meu coração foi retalhado em mil pedaços Quero cantar, quero gritar, quero beber Para esconder toda a tristeza de um fracasso Eu tenho medo de ver a pessoa abada Em outros braços que não sejam os braços meus Tenho coragem de partir pra violência Mas vou ter calma e entregar nas mãos de Deus Quem sabe o que essa pessoa cria o chão Eu tenho medo de ver a pessoa que não sejam os braços Eu tenho medo de ver a pessoa que não sejam os braços Eu tenho medo de ver a pessoa que não sejam os braços Eu tenho medo de ver a pessoa que não sejam os braços